Eu te respeito, tu me respeitas, nós nos respeitamos. As mensagens revolucionárias falam de respeito, diversidade, sabedoria, liberdade e dignidade. De amor. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, origem, religião ou por viver com HIV. É possível buscar um mundo livre de estigma, que respeita as diferenças, sem preconceito com quem vive com HIV e AIDS ou qualquer outra condição. O vírus HIV a gente enfrenta com prevenção e tratamento. O vírus preconceito e estigma enfrentamos com atitude e com a lei. Porque racismo, estigma e discriminação são crimes. Então tire o preconceito do caminho que a gente vai passar com nosso amor. HIV e AIDS. Prevenir, tratar e cuidar. A Gestos Orienta. O SUS garante.